Esse vídeo é uma revisão, passo a passo de alguns exercícios que a gente fez em sala de aula que está sendo dada no curso Componentização e Reuso de Software então você pode ver as explicações sobre os exercícios que eu vou mostrar aqui nas aulas anteriores a esse aqui, no modo anterior então eu vou mostrar o primeiro caso, vou revisar ele em que eu conecto dois componentes apenas repassando, ele está trabalhando com estudo de caso em que eu tenho um componente e esse componente ele dá acesso a uma base de dados então eu mostrei aqui que esse componente ele tem uma interface chamada iInstancesProducer, ele está aqui, isso aqui é uma interface provida que tem uma bolinha e essa interface pode ser representada assim ou como está representada aqui em cima mostrando a interface e o método RequestInstances e ele também tem uma propriedade DataSource, que pode ser representada assim ou usando o modelo CorbaComponentModel ou como a gente está codificando em Java, com uma interface GetDataSource e SetDataSource porque é uma propriedade de leitura e gravação bom, uma outra coisa que eu mostrei aqui é que eu crio uma interface chamada iDataSet que na implementação concentra todas as interfaces do componente DataSet então na hora que eu instancio o componente DataSet eu instancio ele usando a interface iDataSet que tem, herda todas as interfaces, então concentra todas as interfaces do componente então vamos ver como seria, se a gente estivesse usando JavaBeans, que foi o que eu falei como seria instanciar e acionar métodos de um componente desse então o componente se chama DataSetComponent e ele tem essa interface, que tem esse método QuestInstance e tem essa propriedade SetDataSource então o que a gente vai fazer a gente pode dar um NewDataSourceDataSetComponent aí a gente instancia um componente DataSet quando a gente dá um SetDataSource, o nome de um arquivo ele associa esse componente a um arquivo então eu dou o valor a essa propriedade, associando e aí quando eu dou o RequestInstances, que é esse método ele vai retornar as lintas e eu imprimo na tela isso é um programa que eu tenho aqui no Eclipse você consegue, se você quiser baixar, se você estiver assistindo esse vídeo esse exemplo que eu vou mostrar aqui ele está disponível aqui no GitHub nesse endereço, github.com.br aqui tem um exemplo que eu vou usar aqui que eu estou usando aqui na sala de aula e nesse exemplo, dentro de Source PT C08Components S20 Catalog tem um pacote Apps onde eu vou mostrar essa aplicação que instancia o componente então, essa linha aqui olha ela é uma linha que instancia o componente depois a linha seguinte é uma linha que define o data source do componente e a outra linha é a que imprime as instâncias na tela se eu der um play aqui ele vai exatamente acessar a fonte de dados que eu explico lá no vídeo da aula explicando o que é e vai mostrar essa fonte de dados na tela então, vamos falar agora sobre interface requerida interface requerida eu já falei, é uma interface que indica que um componente requer a interface de outro componente como nesse daqui do iStatistics eu estou só repassando porque isso eu mostro em detalhes no curso e eu vou mostrar um componente chamado console component aqui eu fiz uma pequena mudança em relação ao que eu tinha feito no curso então, no curso eu tinha estabelecido que o console ia ter uma interface requerida para qualquer object eu mudei isso para ficar mais fácil de entender eu fiz uma pequena mudança então, na verdade nessa versão do console eu tenho uma interface provida iConsoleUpdate que é essa aqui que tem um método update que eu chamo e esse método update aciona a atualização do componente e ele tem uma outra interface que é uma interface requerida quer dizer que ele requer uma interface iInstancesProducer que se você olhar é justamente a interface provida pelo dataset então, o dataset provê essa interface e o console requer essa interface o que isso quer dizer? quer dizer o seguinte vamos imaginar que eu tenho um problema onde eu quero pegar os dados que estão no dataset e quero mostrar no console tá certo? então, basicamente o que eu quero fazer? tá? então tem lá um banco um banco de dados com dados sobre sobre doenças que eu tinha mencionado pra vocês eu quero recuperar esses dados e quero mostrar isso no console então, imagina primeiro que eu tenho o dataset o dataset é o componente que acessa os dados na hora que eu dou iDataset iDataset é aquela interface geral do dataset como eu falei newDatasetComponent ele instancia o componente dataset depois eu vou atribuir um valor a propriedade datasource e é o valor do nome do arquivo que eu quero que o componente acesse então eu sou setDatasource porque eu tenho uma propriedade datasource dou um valor pra ela significa que esse esse componente tem uma propriedade associada a esse arquivo legal aí no próximo passo eu vou dar um new console component significa que eu estou instanciando um componente da classe console e aí se vocês observarem aqui agora o console ele tem uma interface requerida de instances producer e o dataset component tem uma interface provida então a interface provida ela se conecta com a interface requerida aí como é que eu faço isso eu pego o cara que tem interface requerida chamo um connect com a interface com o cara que tem interface provida assim então eu digo console que é o cara de cima que tem interface requerida connect dataset que é o cara de baixo que tem interface provida ele vai conectar esse com esse tá significa agora que esse cara toda vez que precisar de um serviço ele vai chamar por aqui e vai pedir para esse componente através dessa interface tá então o que que acontece esse esse console component ele tem essa outra interface que tem o método update eu não sei se vocês se lembram mas esse método update dessa interface aciona esse componente de cima tá então vamos fazer agora o passo a passo de como esses dois componentes vão trabalhar juntos tudo vai começar assim em cima eu tenho o console component tá certo que representa a saída no console e ele tem essa interface requerida dele que tá ligada a essa interface provida do dataset component tá certo que representa um acesso a um conjunto de dados tá e ele tem essa outra interface aqui que é onde eu disparo ele eu chamo console.update então eu chamo o método update dessa interface que dispara todo o processo então eu tô pedindo pro console dar uma atualizada no que ele vai mostrar na tela na hora que eu peço pra ele dar uma atualizada pra ele mostrar na tela através dessa interface aqui ele vai dar para o dataset component vai chamar o método request instances que é justamente o método dessa interface aqui que o dataset component oferece então ele vai pedir pra o dataset as instâncias o dataset component devolve por essas vai acessar o conjunto de dados que foi solicitado que inclusive tá definido na propriedade dele a gente definiu lá em cima não sei se vocês lembram e aí ele vai devolver para o producer a o conjunto de instâncias daquilo que ele solicitou e aí ele vai mostrar na tela o resultado dessa solicitação né ficou meio estranho aqui mas é mais ou menos isso então isso aqui é a explicação do primeiro exemplo ele tá aqui nesse segundo arquivo aqui aqui você vê todo o processo a instânciação do primeiro componente aqui eu tô configurando o arquivo tá vendo o arquivo esse é o arquivo que é um csv que ele vai acessar esse arquivo inclusive seguindo o caminho ele tá aqui ó em db dataset zombie complete é esse arquivo aqui que eu consigo abrir se vocês quiserem ver ele com o editor de texto ele tá aqui o arquivo ele vai ser acessado pelo dataset né aí eu instancio o componente console conecto os dois como eu mostrei e dou um update então se eu der um play aqui agora vocês vão ver que os dois componentes são ligados um no outro o primeiro chama o segundo e o console mostra na tela o resultado tá obrigado